Eu vou te mostrar todos os passos pra colocar a sua música no Spotify usando apenas o seu celular. E detalhe, não vai ser só no Spotify não. Eu vou te mostrar como colocar a sua música em praticamente todas as plataformas de streaming do mercado e como que você vai ganhar dinheiro com elas. Se você busca ter sucesso na música, saiba que é muito importante você ser encontrado em qualquer lugar. Principalmente nas plataformas de streaming, como Spotify, Youtuber, Deezer e assim vai. E sabe por que esse é um passo muito importante pro seu sucesso? 523 milhões. Esse foi o número de usuários que essas plataformas registraram em 2021. Então ter a sua música exibida pra todas essas pessoas é algo crucial pra sua carreira. E se você busca ser um artista de sucesso, você vai assistir esse vídeo aqui até o final e vai aprender isso aqui de uma vez por todas. Primeiro de tudo, você vai precisar de três coisas. Todas as informações da sua música, como quem escreveu, quem participou, quando que você vai lançar e outras informações que eu vou falar mais em breve. Segunda coisa vai ser o arquivo da sua música pronta, finalizada, masterizada, no jeito de você postar. E por último, uma arte ali que vai servir como capa da sua música e fazer uma representação visual dela. Muito importante essa capa tá em alta qualidade também, viu? E a plataforma que a gente vai usar pra tá distribuindo a nossa música vai ser a DistroKid. Então você vai pegar o seu celular, entrar no Google e pesquisar por DistroKid. Só isso. Pra facilitar aí também, eu vou tá deixando o link bem aqui na descrição. É só você clicar que você já vai direto pra lá. Mas enfim, vou tá clicando aqui em distrokid.com. Logo de início, você já pode ver aqui o jeito mais fácil de incluir as suas músicas no Spotify. Mas aqui embaixo, você pode tá fazendo o seu cadastro. A DistroKid já tem mais de um milhão de usuários, então pode ter certeza que é confiável. E pra cadastrar é muito simples, você vai colocar e-mail ou senha. Ou então entrar aqui em alguma rede social sua. Como eu já tenho um conto, eu vou subir aqui e clicar em entrar. Eu vou entrar aqui na minha conta, né? E ao entrar, você vem pra essa página principal da DistroKid. Pra tá fazendo o envio da sua música é muito simples. Você só vai descer aqui, ó. E como é de se imaginar, você vai clicar em fazer upload. Só isso. Aqui em fazer upload, você já vai ser encaminhado pro formulário. E é aqui que você vai colocar todos os seus dados e enviar todos os seus arquivos. Então presta muita atenção nisso daqui, porque é muito importante. É a parte mais importante do vídeo. Logo de início, tem a página aqui de serviços. Onde você vai selecionar em quais plataformas você vai querer distribuir a sua música. Então como você pode ver, tem Spotify, Apple Music, iTunes, Facebook, Instagram, TikTok. E assim vai, mano. Olha o tanto de plataforma que tem aqui. São mais de 20. Você vai selecionar uma por uma qual que você quer, né? Como eu quero distribuir a minha música em todas as plataformas, eu vou deixar tudo selecionado aqui. Logo mais embaixo tem número de músicas. Que é quantas músicas você vai postar por vez, né? Lembrando que se você vai postar uma música só, vai ser um single. Agora se você for postar mais músicas, vai ser um EP ou um álbum. Que basicamente as suas músicas vão ficar agrupadas em um lugar só. Se você não sabe o que é um EP ou um álbum, você precisa aprender isso logo, mano. Mas enfim, eu vou estar postando uma música só. Ele tá perguntando aqui se essa música já foi lançada anteriormente. No caso, eu nunca lancei. Mas se eu tivesse lançado antes, eu ia marcar aqui que sim. E ele ia pedir a data em qual eu lancei, né? Anteriormente. Como é a primeira vez que eu tô lançando, eu vou marcar aqui que não. Vai perguntar aqui o nome do artista ou bando. Eu vou estar colocando Fael. É o meu nome, né? E aqui embaixo, muita atenção nisso daqui, mano. Logo quando você colocar o seu nome de artista, vai aparecer aqui vários usuários de cada plataforma pra você selecionar. Então deixa eu ver se eu consigo configurar outro bem aqui pra ver se funciona. Vou colocar aqui Gabriel, só pra testar. Olha aqui. Quando você colocar o seu nome artístico aqui, já vai aparecer várias opções. Igual eu coloquei Gabriel. Apareceu vários Gabriels aqui. Porque ele foi lá no Spotify e pesquisou os perfis que tem, né? Então caso você já tenha um perfil no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Não só no Spotify aqui, ó. Aparece no Apple Music, no YouTube Music, assim vai. Mas caso você já tenha uma conta nessas plataformas. Você vai selecionar alguma se tiver aparecendo aqui. Ou então você vem aqui, ó. Há uma página para Gabriel no Spotify, mas não está listada, né? Então você clica aqui e coloca qual é a sua página do Spotify. Mas isso se caso você já tiver um perfil de artista criado. Se você não tem a sua primeira vez lançando música, você vai clicar aqui, ó. Esse será meu primeiro lançamento. Que ele vai criar o perfil pra você. Isso você vai fazer em todas as plataformas, né? Mas como eu já tenho o meu perfil criado, eu vou estar colocando aqui Fael de novo, né? Como você pode ver, já tá tudo configuradinho aqui. Aqui embaixo você vai colocar a data de lançamento. Que é quando que você vai lançar a sua música oficialmente. Eles pedem aqui pra que você lance a sua música uma semana depois de você estar fazendo isso daqui. Porque é o prazo deles colocar a sua música nas plataformas, tá ligado? Tem umas plataformas que demoram mais que outras, por isso você tem que deixar esse prazo. Então hoje é dia 24 de outubro, eu vou estar lançando aqui... Não sei, vou estar colocando novembro e vou estar lançando aqui no dia 5 de novembro, tá ligado? É um prazo bom. Depois você vai colocar o horário de lançamento, vou estar deixando o padrão aqui. Mais embaixo você vai definir o fuso horário que vai ser lançado, né? E depois você vai definir uma pré-venda pra sua música. Tem algumas plataformas que tem como você comprar a música, então meio que vai ficar disponível antes pra essas pessoas comprarem, entendeu? No caso eu vou estar deixando desativado aqui. Logo aqui embaixo você vai ver que aparece a opção aqui de gravadora. Essa opção de gravadora aqui basicamente seria o seu selo, né? A sua marca. Então, o exemplo que eu costumo dar, tem o Matuê, tá ligado? O Matuê, ele faz parte da 30 pra 1, ele é o dono inclusive. Quando o Matuê lança a música, a música dele tem um selo lá embaixo, 30 pra 1, porque é o selo dele, é a marca dele, é a gravadora dele. Então se você faz parte de uma gravadora e da sua cidade, uma gravadora grande, ou você tem uma marca, você tem uma produtora, você pode estar colocando aqui. No meu caso eu coloquei File Hack, que seria meio que a minha produtora, tá ligado? A minha gravadora. Agora aqui embaixo eu vou estar colocando o idioma, né? Como é bem claro, o português. Aqui embaixo tem o gênero principal da minha música, eu vou clicar aqui, ó, vou descer mais um pouquinho. É um Rap Trap, então eu vou estar colocando aqui, ó, Hip Hop Rap, que é o mais próximo que se aproxima ali. Gênero secundário é opcional, mas é bom você colocar também, que ele vai nichar mais um pouco a sua música, né? Então eu vou estar colocando bem aqui, deixa eu ver, algo que se identifica. É, vou colocar um MRB aqui só pra dizer, tá ligado? Aqui embaixo você vai colocar a capa do seu álbum, é a capa que vai ficar ali na sua música. Sempre que você abrir no Spotify ou no aplicativo, é aquela imagem que vai aparecer logo de início ali. Então como eu falei, é bom você já ter essa imagem pronta em alta qualidade aí. Eu vou estar clicando aqui, ó, escolher uma imagem. Vou buscar aqui o meu arquivo, ó. Eu já tenho a minha capa importada, como você pode ver, toda bonitinha e pá. Vou estar clicando ela aqui, ó, já vai importar, vai fazer o upload, né? Então tá aqui a minha capa da minha música. Eles pedem aqui que a imagem esteja em pelo menos 3.000 por 3.000, que é a qualidade, né? A resolução, o tamanho dela. E lembrando que nessa tua capa não pode ter nenhuma propaganda, nenhuma marca ou algo do tipo. E que você deve ter os direitos autorais dela. Então você não pode pegar uma imagem qualquer da internet e colocar aqui, não. Tem que ser algo que você criou. Você ou seu designer, tá ligado? Descendo aqui mais pra baixo, a gente vai começar a configurar aqui a nossa música. Então vai ser o título da música, né? Então eu vou estar colocando aqui o título como Poucos Minutos. Você vai colocar o nome da sua música aí. Lembrando que você não precisa colocar o nome de quem participou. Se alguém participou, nem data, nem nada do tipo. Só o nome da música que você vai colocar aqui, né? Agora, se alguém participou da sua música, você vai vir bem aqui, ó. Que aqui pergunta, adicionar artista participante ao título da música? Se tiver alguém que cantou contigo, você clica aqui em sim. Ele vai pedir pra você colocar o nome de quem é, né? Do feat. Você vai colocar aqui o feat Serginho, por exemplo, tá ligado? Aí vai aparecer lá, né? Fael, Poucos Minutos, feat Serginho. Como não tem ninguém, só eu vou estar deixando aqui em não, né? Aqui embaixo também tem como você configurar qual é a versão da sua música. Então vamos supor, se a sua música vai ser uma versão de rádio, você clica aqui, ó. Vai aparecer Rádio Edit. Ou então se é outra, se é um Speed Up ou algo do tipo. Se for um Speed Up, você vem aqui, ó. Que é aquela versão mais rápida da música. E vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, mano. Mas como é minha versão normal, vou estar deixando aqui em não também. Logo depois você vai enviar sua música. Como eu falei, você precisa do arquivo da sua música finalizada aí. Então eu vou estar enviando aqui, né? Enviei aqui a minha música. Se eu tiver, eu posso estar enviando uma versão da minha música em áudio especial. Ou Dobiatmus, tá ligado? Que é um arquivo diferenciado aí. Mas eu não tenho ele, então vou estar deixando sem. Logo aqui embaixo você vai colocar o nome de quem compôs, quem escreveu a letra. E lembrando que o nome do compositor tem que ser um nome verdadeiro. Você não vai colocar nome artístico nem nada do tipo, não. Vai colocar tudo certinho. Então vou estar colocando meu nome aqui porque foi eu que compus, tá ligado? Colocar o nome completo é muito importante pra você conseguir identificar quem foi que escreveu. Nem todo mundo tem um nome artístico, né? Se tiver outro compositor, você vai em adicionar outro compositor. Aqui tá perguntando se as letras são explícitas. Ou seja, se a sua música fala de coisas inapropriadas. Como, sei lá, droga, sexo, armas ou coisa do tipo. Você vai colocar que é explícita. Mas pode ficar tranquilo que isso não vai atrapalhar o desempenho da sua música. Você só precisa deixar isso claro pra eles. Ou também se você estiver lançando outra versão da sua música. Uma versão pra rádio, igual eles falam aqui. Que é uma versão mais light. Uma versão sem essas palavras explícitas. Depois você vai colocar aqui se a música tem letra. Ou se ela é só o instrumental. Só a bateria, no caso a minha, tem letra. Eu vou colocar aqui, ó. Esta música tem letra. Aqui em visualizar tempo de início do clipe. Você pode estar configurando quando que a sua música vai começar. No TikTok, no Apple Music. Assim vai. Principalmente no TikTok lá. Tem como você fazer um vídeo, né? E colocar uma música nesse vídeo. Se você definir um tempo aqui. Aquela música daquele vídeo vai começar no determinado tempo que você colocou. Então se eu vir aqui, ó. Se eu especificar o tempo. Eu posso estar colocando que a música vai começar no minuto 1 e 4. Isso é muito bom. Se você fez uma música de TikTok pro pessoal dançar. Você coloca logo lá onde começa a parte da dancinha, tá ligado? É isso que o pessoal tá fazendo muito. No caso eu não vou estar definindo isso não. E por último aqui você vai definir o preço da sua música. Pra algumas plataformas que vendem a música, né? Eu recomendo que deixem em 1 dólar. Mas você pode estar colocando aqui, né? 1 e 29. Ou então mais barato. Eu vou estar deixando aqui em 1 dólar. Mas aqui pra baixo tem alguns extras adicionais que você pode estar colocando se você quiser. Se você tiver interesse você lê direitinho e marca aí, tá ligado? Não vou estar falando sobre isso. Por último a gente vai marcar as caixas de seleções aqui, né? Que é só pra confirmar tudo certinho. Não esquece de ler porque é muito importante você sempre ler aonde que você tá clicando. Mas depois que você fizer tudo você vai clicar em pronto. Sua música vai carregar, vai fazer o upload aqui tudo certinho. E pronto. Até parece que isso foi fácil, não foi? Já tá aqui ó. Minha música tá indo. Fazer o lançamento já. E agora é só eu esperar a minha música aparecer pra milhões e milhões de pessoas. Então é isso rapaziada. Depois que a sua música estiver no ar, estiver pegando visualizações. Você vai começar a receber dinheiro por elas. A Destrookid vai fazer a captação desses royalties. Que é o valor que você recebe ali por cada visualização. E vai te entregar tudinho. Sem ficar com um centavo sequer. E outra coisa também que eu queria deixar claro aqui. Que a Destrookid é uma plataforma paga. Mas o preço dela é bem barato, mano. Você vai pagar ali mais ou menos nove reais por mês pra ter acesso a tudo isso. Nove reais por mês pra você divulgar sua música. Postar quantas músicas você quiser e ainda ganhar dinheiro com ela. Pra mim vale muito a pena. Dá uma olhada aí se pra você vale também. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like bem aí embaixo. Se inscreve no canal que é pra não perder nenhum vídeo. E pode deixar que eu te espero no próximo. Valeu. Valeu.